Uma outra parceria da UERN TV é com o Canal Futura e tem novidade vindo por aí. Para somar a essa união, foi realizada uma reunião com representantes da UERN TV, do Canal Futura e também da Prefeitura de Mossoró. O objetivo é oficializar a cobertura do Mossoró Cidade Junina 2017. Vem novidade por aí. A UERN TV vai firmar mais uma parceria com o Canal Futura, que já é nossa companheira em muitos outros projetos. Esse projeto do Canal Futura, junto com a UERN, tem a Prefeitura de Mossoró como parceira. Ela vai ceder um stand e envolver algumas secretarias para a realização de trabalhos em ações sociais. Essa parceria só vem a somar para a Prefeitura, uma vez que a Futura já tem trabalhado o assunto, que é justamente a erradicação do trabalho infantil. E nós já estávamos em planejamento sobre as ações do mês de junho. Então, com o conhecimento da TV Futura, da UERN, junto com a Prefeitura, nós vamos fazer um bom trabalho, mobilizando uma sociedade de conscientização e também de prevenção ao trabalho infantil. Em 2015, a UERN TV já fez uma parceria com o Canal Futura, na tentativa de divulgar mais os dois canais na cidade de Mossoró. Esse ano, a decisão do Canal Futura em conjunto com a UERN foi justamente fazer um projeto diferente, um projeto social de mobilização nesse tema importante, que é o combate à exploração do trabalho infantil. Então, devido a essa situação, o Futura, junto com a UERN e mais a Prefeitura, vão fazer várias iniciativas em termos de operacionalizar várias ações, para que a sociedade ajude nesse combate e aí tendo esse enlace dessas três instituições importantes. Pois é, além de muita festa no Mossoró Cidade Junina, o evento ainda vai contar com ações sociais no combate à exploração do trabalho infantil. Será um momento de muitas discussões para crianças e jovens. Na verdade, é um serviço que o Futura, em parceria com a Prefeitura de Mossoró e a UERN TV, está prestando para a comunidade, em conjunto com as redes de proteção que já atuam aqui nesse território, o Mossoróense. O principal objetivo é potencializar essa ação e trazer para a discussão, de maneira ainda mais visível, expressiva, dentro do Mossoró da Festa Junina, essa ação que tem por objetivo dar visibilidade e mostrar para as pessoas que trafegarem pela festa a importância de se discutir essa questão tão importante e sensível que é a exploração do trabalho infantil. Para Pedro Fernandes, reitor da Universidade do Estado, o acontecimento é muito importante para quem faz parte da UERN TV e também para quem vai participar do evento como ouvinte. A gente espera que seja mais uma parceria profícua, que esse tema da exploração infantil realmente é um tema que a gente tem que discutir e vão ser jovens fazendo esse tipo de trabalho e que a gente vai apresentar a todo o país e ao mundo a formação de recursos humanos, a qualidade do trabalho da UERN TV, a parceria e, sobretudo, um problema social.